É galera, a atriz Grazi Massafera pode estar vivendo um romance com o ator Kit Harington, intérprete de Jon Snow na série Game of Thrones. Kit conheceu Grazi em uma festa promovida por Celton Mello na véspera do Réveillon. Segundo informações do colunista Léo Dias, depois os dois foram vistos em outra festa na noite da virada. No primeiro dia do ano, o ator de Game of Thrones foi fragrado em um táxi indo na direção da casa de Grazi, antes de despistar um paparazzo que o seguia, mas ficou preso em uma blitz. Na última segunda-feira, Kit foi fotografado visitando o parque Laje com amigos. Ele também esteve na Praça Mauá. Ainda de acordo com Léo, há quem garanta que a rotina frenética de passeios pelo rio tenha o objetivo de esconder o romance. Porém, o colunista informa que Grazi e Kit estão mesmo se conhecendo melhor e o romance tem tudo para engatar. O Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade. O Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade. Obrigado.